Não, é... Sabe o que ele fala isso? É porque sempre quando o Drizzy tá junto, tem alguma maldição assim em mim, eu não consigo jogar bem. Eu sou o Drizzy de Zika, né? Tô ligado. Joga de Ray. Vai lá, vai de Bangalore. Adoro Bloodhound no time, puta. É bom ou ruim isso? Cara, então, tem Bloodhound que é muito bom, mas tem uns que normalmente atrapalha pra cá. Porque, tipo, toda hora você tá safe, escondidinho, e de repente... O maluco chama atenção pra todo mundo. Aí, caralho. Como libera a skin... Opa, desculpa, velho. Olha o Drizzy te amando de novo. Peraí, deixa eu falar com ele, que suja. Puxa ele aí, puxa ele aí, rouba ele do skin dele, mano. Como libera a skin nova da Raph, que está na loja. Pede especialista do vazio, porque é isso. Felipe, você tem que liberar a skin que já existe, que dá pra comprar no jogo. E aí você libera a skin alternativa, tá ligado? E eu quero essa skin alternativa também. Tá viva, Funk? Bora. Bora. Vamos pular ali, ó. Libera. E... Jumper. Pô, só eu estou de início, se alguém quiser que eu vá aí também. A gente está em duo. Eita. Puta, buguei errado. Vamos para trás, para trás, para trás. Para trás, recorre, recorre. Aham. Acho melhor, né? Tem loot direto aqui, ó. É, boa ideia, Funk. Boa ideia, Funk. Ô... Jani, nen, nen, nen. Vem pra cá. Bugou aí, mano. Bugou o bagulho aí, mano. Ai, tem cara comigo. Gostou, vou morrer. Morrer, Funk. Seria bom se eu... Ah, fudeu. Não, esse é o clone, esse é o clone. Em cima de você, em cima de você tem... Botou o Bic, botou o Bic, Funk. Boa, Funk. Vem, 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 vem. Larga ele, larga ele. Estão indo aí, estão indo aí. Boa, mano. Ah, eu devia ter... Você me levantando, eu já vou soltar aqui o negócio e vambora. Tá ótimo, tá ótimo. Desci pra cidade, Funk. O cara tá aqui. Não, Funk, eu tô sem vida, sem nada. Não tenho nem arma. Funk. Ah, o Jagger, né, nen, nen, chegou aí. O Jagger, né, nen, nen, nen. Coitado desse cara. O Jagger, né, nen, nen, nen. Toma! Cara, só no socão. É, o Johnny chegou aí. Cara, o Funk salvou muito agora, mas é. Eu vou fino do fino do fino da bola. Eita, em Barranquilha, se baila assim. Caralho, o loot desse cara tava bom. Ó, uma carabina aqui. Eu tô nice, tô na cidade, tá limpa. Tô só eu. Speedfire aqui, se quiser. Não, tô... Por enquanto, eu sei. Cuidado por eles. Tudo lootado aqui. Nossa, tudo. Tudo, tudo lootado. Eita, cheguei no canto aqui que tá lootado. Eita porra. É você, é a M? É a M, é a M. Tá no meio do rio aqui, ó. Tá indo ali. Caraca, velho. De novo. Tá procurando os caras. Eu recuo eles, tá no meio do rio. Tá ali, tem um ali. Tá, de cover, de cover. Tô certo, tá ali de novo ainda. Caralho, esse demorou pra morrer, hein. Eles são lá ainda, hein. Arranquei o shield dele, tá sem shield. O que? Tem ele aqui. Caralho, caralho. Opa, isso foi sem querer. Tem dois loots na água, hein. Caralho, Flank, você me salvou mais que uma vez. Eu pinei muito agora o cara, mano. Ah, eu preciso de munição. Nossa. Olha que barulho é esse? Na verdade, eu sei que eu não morri agora por... A mira, Carl. Muito poucos. Por very, por very muito pouco. Very few. Opa, aqui comigo. Vem aí. Nossa, fodeu. Nossa, tá na cobra aquele ali, velho. Foi. Vai vir do outro lado. Vai vir do outro lado. Caramelo, eu vou te ver. Matei. Boa. Boa. Tem mais fred vindo. Tô vindo. Tô vindo. Ai, porra. Tô vindo aí. Tô vindo. Cuidado aí mesmo que eu ouvi também. Cuidado aí mesmo que eu ouvi também. Estão trocando por aqui, velho. Parece esse barulho de triple take. É ali, ali, ó. Tá longeão. Seja então. Nossa, barulho estranho, mano. É triple take? É. Ó, escudo roxo, Frank. Eu tenho. Eu preciso de... Eu vou subir nesse cara aqui. JH aqui, ó. Escudo roxo aqui, ó. Mesada. Aqui. Caralho, agora eu vi que eu tenho zero mochila. Não, eu tenho mochila branca. Caralho, a... A Wingman com nove tiros é boa demais, mano. É, não. Eu, quando você pega o roxinho, eu tô com o roxinho, velho. Tô com doze tiros, né? Doze? É, muito delícia, mano. Nossa senhora. Ó, tô indo ali nos caras, mano. Deixa eu ver onde é que você tá. Deve tá na entrada da caverna, tá? Tá, eu vou por baixo aqui. Tem outro rookzinho aqui, ó. É, eu tô vendo a trocação ali, ó. Tão ali, ó. Foi um. Tô voando. Tem um escondidinho aqui atrás. Tira em você, cuidado. Tô muito longe, velho. Nossa, tem mais um. Tá em cima, em cima de você, Funk. Em cima de você, Funk. Oi? Foi um squad, falta um. Tá tirando em mim. Eu smokei tu aí. Reloading. Sério que eu pinei? Tá aqui, ó. Smokei ele ali dentro. Tira em cima de você. Uou. Tô na merda. Não tô, não. Matei, matei. Que eu fidei. Boa, rapaz. Nossa, faltava um tirinho, velho. Faltou alguém? Parece que não. Tem escudo roxo aqui. Tá, eu tô. Tô de boa, já. Nossa, esse negócio de se curar pegando um escudo diferente é muito bom. É maravilhoso. Os caras pensaram umas coisas que é tão simples, né, velho? Não, e que não é ruim pro jogo, tá ligado? Tem um acelerador de ult aqui, se eu bem quiser. Tá no loot hoje. Humilde. Opa, player chegando. Foi pra lá, foi pra lá. Entrou na caverna. Tá. Quer lá? Play na caverna lá, entrou lá agora. Tá aqui. Tá aqui. Tô vendo? Nossa, mano. Tava sozinho, tava sozinho. Um vacilão solitário. Sim. Matei mais aqui, eu acho. Eu vou pegar o skipper dele. Ou era ele, eu não sei. É, esse pai era ele. Eu acho que era ele, sim. Se alguém achar munição de energia, me fala que eu tô de Havok, tá? Porra, mas Havok é mesmo? Aí, trolletes. Caralho, meu chat bugou no painel de novo, velho. Só agora que eu percebi. Eu tenho um tablet aqui que eu exibo o chat, né? Uhum. E eu customizei ele com CSS, assim, pra ficar mais limpinho. E volta e meia, ele quebra, tipo, crasha a página, sabe? Puto que bad. Aí eu tenho que atualizar e perco a customização. Eu não, eu sempre deixo as duas janelas. Eu deixo a janela que a gente, tipo, inicia a string, tá ligado? Aquela primeira que você abre. E eu deixo o painel. Só que é direto, o painel morre e eu esqueço. Sim. Tem ninguém aqui, não. Eu vou pegar o balão aqui. Boa ideia. Cinco squads. Tem drop ali, não é do jogo. Cadê? Tem player ali, ó. Opa. Caralho, meu, me pegaram muito aqui. Tem um aqui, ó. Ah não, eu caio, eu só caio. Não sei enxergar nada. Aqui em cima. Aqui. Eu não consigo subir aqui, peraí. Tá aqui comigo. Tô ficando pra curar. Cara, perdi fogo, só que os outros caras, velho. Tá ali atrás. Tá ali atrás, vamos de um braque. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá na casinha. Boa. Tá na chanela aqui, ó. Tá morto? Boa. Esse aqui que é o federo. Mais cara lá na frente. Mochila roxa, funk. É, eu precisava lutear alguém, mano. Preciso de munição pesada. Tinha bastante, mano. Tem bastante coisa aqui. Tem bastante coisa aqui fora. Olha, tá safe. Vou pegar, então. Tô ouvindo o shooter aí perto de você. Tem balão por aqui? Tem um balão ali, ó. Opa. Granadinha é sempre bom. Vou mandar o balão, hein. Muito obrigado. Muito velho, thank you. Tá, tinha uns caras no 195. O velhozinho é meio bunda, né? Tem ali, ali, ó. Então, olha, estamos se mexendo. Então, aqui, ó. Tem um aqui bem perto. Tô vendo. Acertei no mesmo, ou que explodiu em alguém. Peguei um de quase aqui. Deitando mais coleguinha. Ah, quase morri. Deitando mais. Deixa eu brincar. Tem um aqui, ó. Então, está... Tem um aqui. Fudeu, 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 fudeu. Caralho, nossa. Está muito sanduichado, Funk. Estou me curando, estou me curando. Ah, não. O cara está vindo. Meu Deus, o cara está vindo. Caralho, tive que dar uma arrepada foda aqui, Funk. Mano, eu tirei muita vida do cara, mano. Estou chegando, estou chegando. Está aqui, ó. Foda. Não! É o último squad, mano. E um deles está muito meado. Oi, eu estou muito protegido aqui, Petit. Muito, muito, muito protegido. Eles estão muito colados, mano. Não dá, não dá. Eles devem estar me enxergando, não é possível. Nossa, não é possível, velho. Estão muito me enxergando. Ah, já era. Só sim, dois. Desculpa, Funk. Já era. Acabou? Está acabando. O tubo fugiu. Ele está me lootando agora. Tudo no meu corpo. Está no seu corpo? Tudo no meu corpo. Você é o ref, né? Aham. Ali mesmo. Manda ver. Nossa, tem dois, hein. Ah, na toia direita. Nossa, que isso, velho. Nossa, é muito cara. Meu Deus. Que isso, velho. Que isso. Caralho. Não é possível um negócio desse, mano. Tem que matar um por um, mano. E pior que é os caras que sabem jogar, né? A pior parte é isso, né? É, então. Mano, eu não acredito. Eu acabei de abrir o YouTube. Eu não acredito que eu estou jogando. Eu não fui perceber agora, mano. Pode crer, mano. Caralho. Que que é isso? Agora que eu fui ver, mano. Que eu me toquei no nick. O maluco está a partida inteira. Caralho. Estou sendo carregado pelos maluco, mano. Pelos maluco. Nossa, quase. Está ouvindo, né? Tá. Meu Deus. Os caras são onipresentes, mano. É full squad, né, mano? É, um squad inteiro. Ô, louco. Segurando como gangster. Você viu? De lá de mim. Olha, estão ali, ó. Mano, não tem o que fazer, velho. Que desespero. Está safe. Ah, não. Eles estão também, né? Eles pedindo um drop, se espurram. Que desespero. É, não. Está horrível, velho. Não tenho o que fazer. É desesperador. 1x3, Matisse. Você consegue, velho. Vai de P.S. Keeper. Vai de P.S. Keeper. Um minuto. O cara quer... Que porra é essa? Oi? Que mira é essa? É a P.S. Keeper. Eu estou mantendo o funil. Ah, mano. Como é isso, velho? Os caras circulam muito rápido pelo mapa, mano. Eles vão tentar me sentar de algum jeito. É, eles estão manjando do bagulho. Eles não vão ficar parados. Pega o colete. Ah, não. Está full já. Cara, o pior é que eu tirei muita vida do maluco que me matou. Foi mó triste. Ah, que raiva. Se tivesse um pouquinho mais perto de você, eu tivesse levado. Olha, eles estão do lado. Trocamos de lado. Que isso, velho. Olha isso. Ah, são três maluco, né, mano? Nossa. Só vai. Caralho, mano. Esses caras estão merecendo perder. Não é possível. Eles já estão sem granada. Caralho. Não. Cacete de árvore. Mano, está muito emocionante essa porra. Você está em live, mano? Só para saber. A gente está em live. Tem como, mano. Não tem como, velho. Poxa, isso. Isso é teu? Não, é dele. Ah, agora pudeu. Agora pudeu. Tomei. Nossa, tomei. Não tem essa merda. Não vai dar, mano. Não deu, não deu. Ah, é sacanagem. Apelaram para a artilharia. Valeu, querido. Não dá, mano. Valeu, brother. Nossa, pior que eu dei cada bala velho, só vinha com os amarelinhos de headshot subindo, nossa que raiva Foi lindo, foi lindo mano